Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com mais uma receitinha a pedido de vários inscritos aqui do canal, hoje vou fazer para vocês um doce de mamão cristalizado. E hoje, pessoal, eu vou fazer com mamão de vez. Ele não é nem maduro e nem verde demais, pessoal, mas ele puxa mais para o verde, porque ele tem que estar bem firminho para a gente conseguir cristalizar esse doce. Então, vamos acompanhar a nossa receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês. E para a nossa receita aqui, eu tenho três quilos de mamão de vez. Eu vou cortar aqui, primeiramente, as pontinhas e logo em seguida eu vou cortar ele ao meio, tá? Para vocês verem como ele é por dentro. E para fazer ele cristalizado, só pode estar totalmente verde ou assim, dessa cor, que ele está de vez. Maduro não dá certo. E esse parece que está maduro, mas ele está bem firminho. As sementes estão cinza e brancas, igual esse daqui que está mais verdinho. Então, dá certo para fazer também. Agora, com a ajuda de uma colher, vamos tirar toda a semente aqui de todas as bandinhas aqui cortadas do mamão. E tire também aquela parte branca, depois das sementes. E eu esqueci de falar para vocês no início do vídeo que eles estão lavados e higienizados, tá? Todos eles, antes de cortar. Bem limpinhos, sem as sementes, eles vão ficar assim. Vou mostrar aqui para vocês, ó, cortando ao meio. Dá para vocês descascar com a faca. Mas eu prefiro descascar com o descascador de legumes, que fica mais fácil. E é esse que eu uso, ó, bem simplesinho. E olha só como a casca sai com facilidade. Então, vocês vão descascar bem e não deixa nenhuma parte verdinha da casca para não amargar. E se você tiver uma luva, eu recomendo você usar, porque o leite aqui do mamão, ele pode queimar a mão, né? Então, algumas pessoas têm alergia, então é bom usar. E vocês têm que deixar todos assim, ó, bem limpinhos, sem nenhuma parte da casca. Eu vou fazer assim com todos. Todos descascados, agora vamos cortar cada banda em três partes. Ou se você preferir, com pedaços maiores, corte ao meio só. Agora é só picar cada parte que você cortou em cubinhos. E todos os pedaços aqui cortados, ficou mais ou menos em cubos. Eu acho que ficou um tamanho legal, nem muito grande, nem pequeno. Agora vamos para o nosso segundo passo. Agora nós vamos deixar de molho no cal. Aqui eu tenho o cal virgem culinário, pessoal, eu comprei em loja de confeitaria. Ou você vai achar também em loja de atacado para doces. E ele vem assim, ó, no potinho. Então, ele vem bem limpinho, pronto para a gente poder usar. Vamos colocar aqui sobre o nosso mamão cortado. Duas colheres de sopa bem cheia de cal virgem. E vou cobrir aqui com 2 litros e 600 ml de água. E vou deixar aqui o mamão de molho nesse cal por 40 minutinhos. E essa quantidade de água com cal tem que cobrir todos os pedaços. E passados aqui os 40 minutos de molho no cal, vou pegar um pedaço aqui para vocês verem. Ele está bem firminho. E até aquele pedaço que parecia que estava maduro, mas não está. Ele está bem firminho. Como eu falei para vocês, só dá para fazer essa receita com uma mão de vez ou verde, tá? Não dá para fazer com maduro. Agora, vamos escorrer aqui essa água com cal. Olha só a cor que está saindo. Agora, em água corrente, ainda tem bastante cal aqui, ó, no fundo da tigela. Eu vou lavar para tirar o excesso do resíduo, né? Aqui do cal, mas depois nós vamos lavar pedaço por pedaço. E aqui só saiu o excesso. Já deixo aqui separado uma tigela limpinha, porque agora nós vamos lavar um por um, tirando todo o resíduo do cal. Não pode deixar, porque se deixar faz mal. Então, tem que tirar, lavar bem. Dou até uma esfregadinha, ó, para ele ficar bem limpinho. Se tiver alguma parte branca, você tem que tirar. Às vezes o cal fica bem grudado aqui no pedaço, ó. Esse estava bem grudadinho. Então, tem que lavar e tem que deixar assim, pessoal. Bem limpinho mesmo. Vou fazer assim, um a um, e já volto. Todos bem lavadinhos. E olha o som, depois de ter ficado de molho na cal. Ficam bem firminhos. É assim que tem que ficar. Se você não fizer esse processo com a cal, ele não vai cristalizar. Ele vai desmanchar no cozimento. E agora está prontinho para nós fazermos aqui o nosso doce. Coloque aqui na panela 1,6 kg de açúcar. Os nossos 3 kg de mamão de vez ou verde. Dois litros e 600 ml de água. E eu acrescento aqui 10 cravinhos, mas fica a gosto. Já coloquei aqui no fogão. E assim que levantar a fervura, eu volto com vocês. Levantou a fervura, vamos deixar cozinhando aqui por 30 minutinhos. E passados aqui os 30 minutos de cozimento, agora eu vou desligar o fogo. E vou colocar a tampa, pessoal. E vou deixar ele de um dia para o outro nessa calda. Em temperatura ambiente, por 12 horas. E essa é uma técnica para não ter que ficar furando um a um os quadradinhos de doce. Para ficar macio por dentro. Assim a calda vai penetrar durante esse tempo. Já se passou aqui as 12 horas na calda. E olha só como a cor também mudou. Vou pegar aqui uma pinça. E vou tirar um pedacinho para vocês verem. Continua firminho. Mas com certeza por dentro está bem macio. Já liguei aqui o fogo, fogo alto. Agora eu vou colocar uma pitadinha de bicarbonato. Como esse mamão é um mamão de vez, né? Ou pode ser também um mamão verde. Esse bicarbonato não vai deixar ele ficar muito escuro. Porque ele já está bem alaranjado. Mas é por causa também do cravo. E eu vou cozinhar o nosso doce de mamão em fogo alto. Até ele ficar transparente. E essa calda, pessoal. Ao longo aqui da receita, eu vou mostrar para vocês. Vai mudando. No começo, olha, ela está bem ralinha. Bem ralinha mesmo. A cor e consistência já está mudando. Logo, logo ele fica transparente. Aqui já se passou mais um tempinho. E ele está ficando translúcido. É transparente, olha, em volta. Mas ele tem que ficar inteiro. Então, vai demorar mais um pouquinho. Aqui a calda já mudou bastante. Mas ainda esse não é o ponto. O ponto é quando a calda demora escorrer da colher. E aqui, ele está quase translúcido, né? Transparente. Falta só mais um pouquinho de cozimento. Afastei aqui um pouquinho doce para vocês verem a calda. Olha a consistência dela. Ela está bem mais grossinha do início da receita. O ponto também será quando essas bolhas da calda diminuírem. Ela demora mais para estourar as bolinhas. E a partir desse momento, é super rapidinho para já dar o ponto. Porque, ó, já está quase transparente. A calda também falta só mais um pouquinho para apurar. E agora sim, já chegamos no ponto. As bolhas já diminuíram. Ele ficou totalmente translúcido, transparente. Agora, é só desligar o fogo. Vocês vão precisar também de uma peneira. Eu coloquei aqui embaixo um refratário. Agora, vamos tirar aqui o doce da panela. Vou deixar escorrer um pouquinho aqui. Na minha escumadeira. E colocar aqui na peneira. Para tirar todo o excesso da calda. E essa calda, você pode utilizar em receitas que peçam o açúcar. Não jogue fora. O mamão aqui na peneira. Eu vou deixar ele escorrendo por aproximadamente uma hora. Até sair toda essa calda. Deixei escorrendo, pessoal. E olha só como ele ficou. Ele já está praticamente secando. E olha a caldinha aqui embaixo. Ainda vamos precisar de uma peneira. Para quem não tiver peneira, pode colocar em uma forma com paninho assim de prato. Assim que você passar no açúcar, a cristal. Aí, você coloca em cima do paninho. Ele vai absorver se tiver alguma umidade. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar cristal. E eu vou passando todos os nossos docinhos e colocando na peneira. Se você preferir, você pode passar também no açúcar refinado que dá certo. É só deixar escorrer bem como eu deixei o meu. Aí, você não vai ter problemas dele melar. E vou passar assim, todos no açúcar cristal. Prontinho, pessoal. Agora, eu vou colocar aqui na forma. Coloquei só mais um pouquinho de açúcar no fundo da forma. E vamos espalhar bem. Se você quiser colocar em uma forma maior, não tem problema. Pode colocar. Assim, ele vai secar bem. Sem problemas, porque eu escorri bem a calda. Se você ver que tá melado, você tem que deixar escorrendo antes de passar no açúcar, tá? E ficou assim. Agora, nós vamos secar ao sol. Aqui eu tenho uma cestinha de pães e tem essa telinha aqui de voal por cima. Eu vou secar no sol no quintal. Mas, se você não tiver essa telinha, você pode colocar a forma em uma mesinha igual eu vou colocar e a forma direta ao sol. E vou secar o nosso doce aqui pra ele cristalizar durante dois dias. Então, você pode deixar o dia inteiro. Assim que o sol for embora, você retira, coloca dentro de casa e no outro dia você coloca de novo. Hoje é o segundo dia. Está secando aqui o nosso doce. Ele já está bem firminho. No final do dia, vou mostrar o resultado pra vocês. E o nosso doce cristalizado ficou pronto. Olha que cor linda que ficou, pessoal. Hum! E com certeza delicioso. Vou pegar um pra vocês verem como ele ficou firminho. Ficou super firminho. Olha só que lindo que tá. E dá pra perceber que ele está bem sequinho. Vocês viram só? Eu vou passar aqui para outro recipiente. E ele ficou super sequinho. E olha só como ele ficou lindo. Eu coloquei aqui a câmera bem de pertinho pra vocês. E agora, eu vou dar uma mordidinha nesse doce aqui pra vocês verem a crocância. Hum! Que delícia! Ele ficou firminho por fora e bem macio por dentro. E olha, não mela, pessoal. Essa receitinha é maravilhosa. Que delícia, pessoal. Crocantinho por fora, bem sequinho e bem molinho, ó, por dentro. Hum! É tudo de bom. Hum! Maravilhoso. Pode fazer aí que vocês não vão se arrepender. É uma delícia mesmo. Hum! Maravilhoso. Vou dar mais uma mordidinha aqui, ó. Hum! Olha só. Hum! Perfeito mesmo. Hum! Pessoal, aí vocês vão me perguntar se pode ser feito esse doce em dia que não tem sol. Não dá. Tem que ser seco no sol. Não tem como secar no forno, tá? Então, precisa estar bem quente pra conseguir secar em dois dias. E se em dois dias você ver que não tá sequinho, você pode deixar três dias pra secar. Aqui, na cidade onde eu moro, secou em dois dias porque aqui é bem quente. E eu quis fazer com mamão de vez. Por quê? Porque é mais fácil pra gente encontrar no mercado. Mamão verde, geralmente, você só vai encontrar em sítio ou fazenda, né? Aquele vídeo anterior que eu fiz, o mamão enroladinho, eu comprei de uma pessoa que tem uma fazenda. Então, por isso que eu consegui, pessoal. Porque é bem difícil mesmo a gente encontrar ou algum quintal, né? De algum vizinho que tem um pé de mamão, um mamoeiro. A gente pode comprar dele ou ele doar, porque é bem difícil. Também pode fazer com mamão verde. Só não dá certo com maduro, como eu falei na receita. Por quê, pessoal? Ele precisa ficar firminho, né? Quando a gente coloca a cal, tem que criar aquela camada mais firminha. E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever. Dê um joinha e deixe aqui nos comentários. Um beijo. Fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal. Hum, delícia. Hum.